Quero Te Conhecer Mais e mais Quero Te Conhecer Quero Te Conhecer Mais e mais Quero Te Conhecer Quero Te Conhecer Como Tu És Quero Te Conhecer Quero Te Conhecer Mais e mais Eu Quero Olhar Em Teus Olhos Ser Consumido Pelo Teu Olhar Quero Subir Em Teu Colo Como Criança Quero Te Conhecer Quero Te Conhecer Como Criança Me Embriaga No Teu Amor Amém.